Meu coração É tua casa Onde podes repousar Eu amo ouvir Tuas palavras São espírito e vida Sou mulher Que se senta pra ouvir Mulher Que se levanta pra agir A melhor parte eu escolhi Agora eu vivo só pra ti Não abro mão do que tens pra mim Eu quebro meu vaso aos teus pés Disponho meu coração pra ti Te dou meus ouvidos em minhas mãos Sou uma mulher Segundo teu coração Sou mulher Que se senta pra ouvir Mulher que se levanta pra agir A melhor parte eu escolhi A melhor parte eu escolhi Agora eu vivo só pra ti Não abro mão do que tens pra mim Eu quebro meu vaso aos teus pés Disponho meu coração pra ti Te dou meus ouvidos em minhas mãos Sou uma mulher Sou uma mulher Segundo teu coração Eu quebro meu vaso aos teus pés Disponho meu coração Disponho meu coração pra ti Te dou meus ouvidos em minhas mãos Sou uma mulher Segundo teu coração Se tão somente crer Se tão somente crer Verei a glória de Deus Se tão somente crer Verei a glória de Deus Se tão somente crer Verei a glória de Deus Se tão somente crer Verei a glória de Deus Verei a glória de Deus Verei a glória de Deus Quebro meu vaso aos teus pés Disponho meu coração pra ti Te dou meus ouvidos em minhas mãos Sou uma mulher Segundo teu coração Eu quebro meu vaso aos teus pés Disponho meu coração pra ti Te dou meus ouvidos em minhas mãos Sou uma mulher Sou uma mulher Segundo teu coração Sou uma mulher Segundo teu coração Amém